Música Nesta noite chego-vos aqui para louvar e pendecer o meu Deus pelo dia que Ele tem nos dado e desejando uma boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador a todos vós que nos escuta aqui nesta noite Aleluia, somos gratos a Deus por tantos e tantas já maravilhas sendo alcançadas a todos nós Aleluia, louvado seja o Senhor Aqui Deus me deu uma palavra que se encontra em Salmo 140 Que o salmista Davi orava para que sejasse livre dos seus inimigos E diz assim, Libra-me, ó Senhor, dos homens maus Guarda-me dos homens violentos Os quais pensam mal no seu coração Continualmente se ajunto para as guerras Agulcaram a lua como um serpente E os venenos das fibras estão debaixo dos seus lábios Guarda-me, Senhor, das homens lindas Guarda-me, Senhor, dos homens violentos Os quais se propuseram desviar os meus passos Eu souberos amar, amar, amarraram-me laços E cordas estenderam eles na beira do caminho Amarraram-me os laços correntichos Correntichos, distos Eu disse, Senhor, Tu és o meu Deus Ouve a voz da minha súplica Ó Senhor, Senhor Deus, fortaleza a minha salvação Tu cobriste a minha cabeça nos dias das batalhas Aleluia Não compras, ó Senhor, aos índios, aos seus desejos Não deixa ir por diante os seus mal propósitos Para que não se exalte Quando aos que cercando-me Levanto a cabeça Cumprimento maldade dos seus lados Caio sobre eles brazas viva Seja lançado no fogo em covas profundas Para que se não torne a levantar Não terá firmeza na terra Os homens de mal línguas E mal pertenço Perseguirá o homem violento Até que seja desterrado Sei que, Senhor, sustentará a causa dos oprimidos E o direito dos necessitados Assim os justos louvarão o teu nome E os réus adotarão na tua presença Graças a Deus por essa palavra aqui Que quando o salmista orava Que Deus o livrasse dos seus inimigos E graças a Deus que Deus sabe Ele protege por todos Aleluia E amar o valente Que o inimigo não tem poder contra a vida Nas vidas das pessoas Aleluia Diz a palavra do Senhor Que o Senhor liga dos outros mal Aleluia Que o Senhor guarda os homens violentos Que o Senhor proteja a cada família Que o Senhor cuida de cada lar Que o Senhor Jesus proteja Dá noites Aleluia maravilhosa Guardada nas mãos do Senhor Por essa palavra que Deus me deu aqui Nesta tardezinha Guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios Guarda-nos, homens violentos Aleluia Que subemos com mal Está sobre toda a face da terra Para que o Senhor cuida dos seus Aleluia Que Deus guarde, né Debaixo das suas mãos poderosas Pois Ele verteu o sangue lá na cruz do Calvário, né Que esse sangue poderoso dEle venha nos cobrir Aleluia Venha nos livrar de todos os ataques De todas as fúrias que se levantam Aqui estamos vivendo já dias Aleluia Já de angústia, né Aleluia Na face da terra Tantas coisas que já estão se acontecendo Sobre o mundo inteiro Aleluia É tempo de nós estarmos se preparando Aleluia Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa aqui Que quando Ele fala ali sempre dos inimigos Ali da guarda do Espírito Santo Do Espírito Santo Ele diz E eu disse Ao Senhor, Tu és o meu Deus Ouve a voz da minha súplica Ó Senhor Aleluia Senhor, Deus, fortaleza a minha Então Deus ouve a nossa voz A nossa súplica Quando nós clamamos ao Senhor Buscando de todo o nosso coração E levamos a sua presença O Senhor lá do céu Ele ouve a nossa voz Porque Ele está com os seus ouvidos Atento a ouvir as nossas orações, né Vamos juntos orar Vamos juntos clamar ao Senhor Pois as nossas orações Elas sobem diante ao trono de Deus Aleluia Porque cada família Cada lar Sempre temos Aleluia De nós Um da família Que não está no caminho Temos os familiares Que faltam entrar no caminho Então a gente está sempre levando na oração Sempre clamando E buscando a Deus A sua misericórdia Buscando a salvação Buscando a libertação Aleluia Buscando do nosso Senhor Porque Ele já está aí Voltando buscar a sua noiva, né E diz aqui a sua palavra Sei que o Senhor sustentará A causa do oprimido E o direito dos necessitados Então Deus tudo vê, né A causa daquele que está oprimido O direito do necessitado Não há quem o Senhor Não possa Aleluia Realizar milagres Sumprir as necessidades Do necessitado Que precisa Aleluia Do Senhor Jesus Ele está ali pronto Talvez está faltando algo Deus Quando a gente se coloca Na oração Aleluia Deus envia Pessoas para chegar Até o nosso lar E nos abençoar Porque assim Eu posso dizer Porque muitas maravilhas Eu tenho ganhado aqui De Deus Porque quando Deus Nos trouxeste aqui Para este trabalho Para a obra dele Aqui neste lugar Eu disse para Deus Aleluia Que eu quero estar dentro Do centro da vontade dele Quero fazer E eu disse Que nada me faltaria Que ele seria O meu bom pastor amado Ele ia me cuidar E tudo Aleluia E tudo que eu penso Aleluia O Senhor quando eu ver Está chegando uma pessoa Está me trazendo Uma sacola de alimento Está me trazendo frutas Então aqui mesmo Onde eu moro Que eu olho para os lados E não tenho vizinha Aqui perto Aleluia Se Deus quiser Pode ser que daqui O ano que vem Ou nesse ano Vou ter uma vizinha Que vai morar aqui Na divina da terra Se Deus quiser Então é almas Que o Senhor me mostrou Aqui a igrejinha Cheia de almas E eu creio Que de gravazinho Deus vai encher aqui Se tudo for recerto Quero ver se meu filho Grava aqui Para mostrar aqui Onde eu venho Clamar aqui Em prol de muitos Fazer um videozinho Falando algo Da parte de Deus Para vós Aleluia E creio que vai chegar Até a vós Aleluia Que ele nos escuta Sei que com certeza Deus já está Ouvindo as nossas orações Está estendendo as suas mãos Tanto para salvar Que o objetivo é Nós clamar por salvação Que nós queremos Ganhar as almas Para o Senhor Porque eu disse Senhor Eu quero ganhar almas Para ti Senhor Senhor Como então foi Um meio que Deus Preparou Aleluia Através Aleluia Do meu filho Preparou Para mim Hoje Está aqui Falando Desse grande amor Que tem o nosso Senhor Para com todos nós Aqui A sua palavra Que é fiel E verdadeira Chega até a vós Aleluia E creio que Deus Vai realizar maravilhas Grande salvação Grande libertação Que é isso Que estamos clamando A sua presença O amor Que ele tem Para com nós O amor Que nós possamos Dar para com ele E de gavazinho Vamos ganhando As almas Para o Senhor Com esta palavra Maravilhosa Vamos levar As nossas vozes Até o céu E pedirmos a Deus Aleluia As suas bênçãos Seus milagres Pedimos perdão Senhor Nós chegamos Até a tua presença Senhor Te pedindo Senhor Jesus Perdão Senhor Aleluia Não só para mim Mas para com todos Pai amado Que o Senhor Estenda Senhor As suas mãos Que tu verteu O sangue Lá na cruz Do calvário Pai Aleluia Para com cada vida Senhor Que está lá Do outro lado Que nos escuta Senhor Aleluia Que o Senhor Venha perdoar Senhor Que o Senhor Venha libertá-los Pai amado Porque chegamos Que chegamos Que o Senhor Que o Senhor Venha dar Senhor Jesus Amado Salvador O teu milagre Senhor Jesus Que a tua palavra Falou aqui Senhor Jesus Que tu supra as necessidades Senhor Eu quero te pedir O seu supra as necessidades Dos pequeninos Pai amado Lá dentro do lar Desta pessoa Senhor Que tu conhece Lá do outro lado Senhor A mente Pois tu lê Senhor Os pensamentos Tudo o Pai Vê e contempla Ele vê até Senhor Nas nossas mentes Se nós estamos Em pecado Não há pecado Que o Senhor Não possa perdoar Se nós Se arrependermos Dele Pois tu nos olhos Do Pai Vem e contempla A face da terra Ou louvar Ou seja o Senhor Então o Senhor É poderoso Para nos perdoar Para nos libertar E nos transformar Senhor Mas nesta noite Senhor Eu venho clamar Jesus amado Alambia a tua bênção Senhor Jesus De uma forma especial Senhor Dentro dos hospitais Pai amado Cai o teu milagre Lá dentro Senhor Esta vida Ela está aclamada Senhor Esta vida Ele precisa Senhor Jesus Tu na cura Senhor Ele precisa Senhor Da salvação Aleluia A principal É a salvação É o plano Salvação Dentro dos hospitais Pai querido Dentro lá Senhor Jesus Das clínicas Pai querido Lá dentro Senhor Dos alfanatos Senhor Dentro dos asilos Pai querido Socorre Senhor Preste Socorro Vem presente Para abençoar Cada criança Pai A cada um Oceãs Oceãs Pai Cuida Senhor Deles Pai Amado Mas salvação Primeiro Em primeiro lugar Pai Eu clamo Salvação Senhor Porque tu estás Ali Buscar a noiva Senhor É a tua vida E tu estás As portas Vim recolher O teu povo Senhor Aleluia Eu quero ganhar As almas E eu apresento Para ti Senhor Lá onde eles estão Que eles sintam O toque das tuas mãos Senhor Que eles sintam A resposta Tua chegando Não deixa Tua manhã Hoje A oportunidade Aleluia Deus está Contemplando A tua vida Dá um passo De fé Louvado seja o Senhor Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Eu sinto A paz de Deus Glorificado Seja o teu nome Eu sinto Aleluia As maravilhas Do Pai Já caindo Aí eu que gosto de estar Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Deus é aquele Que contempla Aleluia O mundo inteiro Que ele ou seja O mundo todo Diz a sua palavra Aleluia Que ele gostaria Que todo mundo Fosse salvo Mas nesta noite Eu clamo Salvação Onde vós está Louvado seja o Senhor Ele é poderoso Ele vai entrar Dentro da tua mente Aleluia Mudar o quadro Mudar o cativeiro Louvado seja o Senhor Aleluia Tome posse da vitória Tome posse da vitória Ainda nesta noite Aleluia Tu és escolhido Rai Traz tu e clã Amarai Aleluia Volte Enquanto é tempo Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Quero clamar No teu nome Senhor Salvação Pai As nações Pai Libertação Pai Eu clamo Senhor Numa forma Especial Senhor A todos os mares No teu nome Senhor Eu clamo Senhor Aleluia O livramento Senhor A todos Os mares Pai Aleluia Porque tu é aquele Que tudo vem Tudo contempla Pai Mas eu clamo Também Senhor Jesus O temor Aleluia Cai sobre cada coração Em nome de Jesus Senhor Nesta noite Senhor Eu clamo Quebras de maldição Que toda maldição Que ela vem Hereditária Seja quebrado Seja desfeito Seja varrido Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Pois o Senhor É aquele Que dá noites Tranquilas Maravilhosa Louvado Seja o Senhor Glória O Pai Glória O Filho Glória O Espírito Santo Mas se vós Acordar Na madrugada Honrai Das turicândara Amarrai Deus tem uma resposta Para ti Neste horário Ai Darás Unidas É neste horário Aleluia Que o Pai Aleluia Ali Ai Darás Turicândara Amarrai Ouvir a tua voz O que você vai falar com ele E os ouvintes deles estão atentos Para ouvir A todo o nosso clamor A todas as nossas orações Chega diante ao trono dele Chega diante ao trono dele E com certeza é respondida Louvado seja o Senhor Entra Senhor Trazendo a paz Alegria O amor O espírito de mansidão Para cada lar Pai É no teu nome que eu clamo Senhor É no teu nome que já louvo e te agradeço Dá o teu minutinho de glória Porque o Senhor não merece o teu glória Glória o Pai Glória o Filho Glória o Espírito Santo Glória o Pai Glória o Filho Glória o Espírito Santo Louvado seja o Pai O Filho Espírito Santo Glória o Pai Glória o Filho Glória o Espírito Santo Aleluia Aleluia Aleluia, quanto mais Aleluia tu manda Quanto mais glória tu manda Mais vitória tu recebe Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, eu sinto a glória caindo Glória, glória, glória Seja dado ao Senhor Nos exércitos O Deus de Jacó está conosco Deus tremendo Deus fiel e verdadeiro Que Deus é o único filho Que der teu sangue lá na cruz do Calvário Por amor a todos, Aleluia Sinta a presença de Deus caindo aí Sinta o amor dele que é grande Para convosco, Aleluia Glória ao Pai, glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Aleluia, se Deus é por nós Quem será contra nós Operando o Senhor, ninguém impedirá O Senhor é o teu bom Pastor amado, nada, nada Vai te faltar Guarda o que tens para que ninguém rouba a tua coroa E tenha uma boa noite Na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, Amém 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 Legenda Adriana Zanotto